Já faz tanto tempo que eu te encontrei Mas meu coração ainda não te esqueceu Eu já fiz de tudo para te esquecer Mas eu não consigo ficar sem você Por isso eu te peço, volte logo meu bem Pois viver sem você eu já não sou ninguém Por isso eu te peço, volte logo meu bem Pois viver sem você eu já não sou ninguém O nosso encontro ficou na história Quando a gente ama existe amor Esses seus carinhos guardei na memória Dos seus doces beijos eu sinto o sabor Na estrada da vida é tão lindo amar Com você querida, completo meu lar Na estrada da vida é tão lindo amar Com você querida, completo meu lar O nosso encontro ficou na história Quando a gente ama existe amor Esses seus carinhos guardei na memória Dos seus doces beijos eu sinto o sabor Na estrada da vida é tão lindo amar Com você querida, completo meu lar Na estrada da vida é tão lindo amar Com você querida, completo meu lar Na estrada da vida é tão lindo amar Com você querida, completo meu lar